Lula e Dilma no G20. Qual é a chance de Lula e a presidente eleita Dilma Rousseff voltarem de Seul, na Coreia do Sul, onde estarão nesta semana, com algo de positivo para o Brasil? Olha, não é muito grande essa chance, porque tanto Lula como Dilma, representando o Brasil, têm condições, é claro, de expressar as posições do país, porém, as chances de esta reunião ser conclusiva e colocar um fim na guerra cambial que tanto tem atrapalhado a economia do Brasil e de outros países é pequena. Lula, aliás, enfrenta nesta semana um revés muito grande. Ele trabalhou durante oito anos para que o Brasil tivesse um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Mas nesta semana, Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, que dizia que Lula era o cara, disse que gostará de ver a Índia com um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU e não o Brasil. Ou seja, a situação não está assim tão boa para o Brasil no cenário internacional e é esse clima que Lula e Dilma vão enfrentar na Coreia do Sul, em Seul, na reunião do G20. Poder e política diretamente do UOL, em Brasília. Obrigado. Obrigado.